Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a arte, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje são os melhores momentos dos jogos profissionais de CS. Eu sei que você curte, mas 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal todos os dias não são inscritos. É isso mesmo. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like. E lembrando que dá muito trabalho trazer todos os dias os melhores momentos, tudo mastigadinho pra você assistir. É bom, né? Então, deixa de enrolação, vamos ao que interessa, são os melhores momentos. Fui. Peraí, acho que está um minuto, um na frente. Quer dizer, fala você. Trinta e nove, trinta e oito, trinta e sete, trinta e seis, trinta e cinco. Beleza, tamo junto. A Heroic e Vitality em campo, herói que vem de Zifon, Sushi do Pri. Desce ele, o KNG dinamarquês, Kajan. E a Vitality vem de Flames, Apex, Sphinx, Zayu e ele, Messi. O que ele está fazendo aí? Ele ganhou um sorteio, velho. Que sorteio? Nada, o Messi, velho. É isso, a galera confiou nele, velho. Mas o que ele está fazendo aí? Nossa, o Kajan, gelado, hein? Ó. Ó o homem aí, ó. Ó o homem aí, ó. Toma então, Marreco. Se tivesse kit, dava. Um a zero pro time do herói, que o Kajan já vem aí fazendo, né? Seu primeiro clutch. O Kajan ganha. Messi. Isso aqui é isso, hein? Batida aqui é a melhor compra e ganha, hein? O time melhor force ganha. Que loucura, velho. Kajan. O homem vem, velho. O homem vem. Kajan. O homem vem. Nossa. Caramba, velho. Um x2. Deixou aí, né? O round está 4x2 e agora fica numa situação... É, está vivo. Arma na mão. Arma na mão. Opa. Saiu. 9 e 5 de HP. Quem atirar primeiro leva. Ai! Copenhagen. Na Dinamarca. Primeiras fases aí de grupo sem público, né? Hoje aí, quarta-feira. O... O... Sexta, sábado e domingo com público, né? É, eu nem sabia que ia ter público. No geral, então vai ter lá nos playoffs, né? Não é, eu acho que... Eu acho que a Fall Finals já tem, né? Porque depois tem a World Finals. É, porque eles... Ou não. Mas eu acho que sim, velho. Porque... Não é na Royal Arena que o Kádian, todo mundo fica feliz? Pô, tô feliz de jogar na Royal Arena. Pode crer, pode crer. Verdade, verdade. Eu acho que é um campeonato tradicional lá da Royal Arena. Porque a Blast não é uma organização lá da Dinamarca. Eles têm esse compromisso, né? É, tem uma coisa, cara, que é... Que eu não sei você, Gal, também. Se você quer acompanhar mais, talvez você já saiba. Mas uma coisa que eu tô achando legal da Blast é que, mano... Quarta... Quartas de final, tudo 11h30 e 14h30. Sexta, sábado e domingo. Com a grande final acontecendo domingo, uma da tarde, velho. Vai ser, cara, esse campeonato aqui vai ser massa, velho. Flames? Flames? Olha, quatro kills do Flames. O Spinks acabou dando um monte de má ajuda. Por ser um FPS, né? Você tem uma A com Spinks e Flames, cara. Meu amigo, não deve ser muito fácil rushar A, né? Contra Vitality. Não. Messi? Olha aí, treinado. Toma. Olha o cara do Cat ali, velho. Beijo é um pouco mais fácil, tá? Olha o cara do Cat, né? Olha... Um round aqui da Heroic, hein? É, vai trazer um round importante, porque volta pro jogo total aqui, velho. Nossa, Flames! O Tess tem que matar um na passagem. Já smokeram, dificultaram pra ele. Ai, olha aí, Spinks e Flames. Olha aí, Israel. A Vitality teve jogos ali meio que, tipo assim, que ninguém brilhou tanto nos próprios playoffs, velho. Mas ganhou, porque conseguia jogar, era um time forte, cada um fazia a sua, sabia não perder rounds em boas vantagens, etc. Agora, quando precisou, por exemplo, no primeiro jogo contra G2 no Major, que foi 16x13 o jogo, o Zayu botou mais 15 e o Spinks mais 10, né? Sim. Então, a hora que tem que ter, os caras dão um jeito de ter também aquela... Ah, será que eles vão, velho, no 3x3, de novo, ó, bem posicionado aí o Messi? Tá descendo, eles tão querendo ir, ó. O tempo já passou muito, velho, o tempo já passou muito. Ele vai matar esse aqui. Não vai. 6x3. E aí, né, economia ainda boa, né? Você lê o livro. Esse é o meta que todo mundo que passa de ano faz, tá ligado, velho? Pô, é o meta. É o meta, é o meta. O meta é esse, tá ligado, velho? É o meta. Só que o seu meta, Pocão, é você chegar, né? Você tem 14 anos, você já chega de carro, atrasado no colégio, você dirigindo, né? Você senta no fundão de Juliette ali, tá ligado? Sossegadasso. Você não presta atenção no professor, porque isso é coisa de bagre, né? E por aí vai. Só que aí na prova, Pocão, tu vai bem. E tu passa de ano, porque tu tem bala, velho. E tá tudo bem. Você é inteligente. Você não precisa seguir o meta. Agora, o foda é você fazer isso e você não vai bem na prova, tá ligado? Esse que é o problema. Não é isso? Presente, presente, velho. Não tem muito o que fazer, velho. Eu não vejo problema. Por exemplo, a Vitality. Mano, a Vitality, ela perdeu o pistol de CT e ela comprou. Ela comprou, tá ligado, velho? Ela fez tudo que a gente fala pra não fazer. Só que ela ganha um X1. E ganha um round. Não é, tá ligado? Aí ela tá 2X3, Pocão. Ela não guarda. É lógico que ela não vai guardar 2X3. Mas ela ganha o 2X3. Aí você vai fazer o quê? Agora, você é essa pessoa? Porque não adianta você achar que é essa pessoa. E não é. Ah, não. Pô, eu tô andando com os caras. Go, go, go. CS, go fast. Vamos rodar. Obrigado. Tune a terrestre. Pistolzinho. Três de TR não é ruim, velho. O ruim é fazer três de TR e depois começar mal. Aí o CT, né? Zifon, Sushi. Muito pelo contrário. Como é Kádian. Uma kill pra cada um. Bem tranquilo aí o pistol até agora. E aí, clean. Seis de HP ali. O Kádian completamente no jogo, velho. A herói que agora com... Esse negócio do timing, Apocão, no CS. Eu penso muito também uma analogia de... Vamos imaginar que o CS é um lugar perigoso, né? Armas, terroristas, policiais, né? Um negócio meio esquisito, né? E aí, de repente, Apocão, você é um civil que você resolve sair pra um lugar, passar num lugar perigoso no meio de uma trocação de tiro. E aí, você é alvejado. E aí, você vira e fala... Caralho, que timing horroroso que eu tive, né? Cara, você não teve um timing ruim às vezes, né? Você só fez uma puta de uma burrice, tá ligado? Do tipo assim... Pô, velho. Os caras estão armados. Os caras querem te pegar. E você vai botar a sua cara lá no meio do fora, né? Aqui, azedou. Já foi um. O Pri veio cobrar junto. É, aqui. Nove vai virar dez. É só o sushi pra guardar. É, vai ter que guardar aqui, né? Vai ter que tentar guardar, porque o próximo round, o herói que vai ter que comprar, pode acabar o jogo, né? Se a Vitale te achar dois armados, um nove a três te dá essa, né? Essa chance de, se você tiver dois armados muito bons, você já quebra o adversário e acabou o jogo. Tá vendo, ó? A inteligência artificial, ela tem suas limitações. Ela não consegue entender que o cara guardou e já é 100% de chance de vitória, tá ligado? Ó lá, ó. Ela colocou 99... Ah lá, 99 e 1. É, tá vendo? Ah, chuva com inteligência! Burim, burim, hein? Uma piadinha. 10x5. Vitality que agora, né, pode aí praticamente fechar o mapa se ganha esse round. Sushi. Ui, já quase o Apex conseguiu a kill, saiu com oito de HP. É, tem dois caras ali na garagem, né? A Vitality fez um... Desculpa, herói, que fez um setup bem agressivo. Um secret, um embaixo do cat atirando, dois garagens também, né? Quatro fora praticamente. O Apex tá segurando a vida, mas vai tá na mão aí de como o Spinks e o Messi jogarem, velho. É, o ideal seria só alguém, ele pegar uma infa e alguém tradear ele rapidão. Ó. Vem pro bombear. Bombe... Ó, ó. Olha o Apex, velho. Que isso do Pri? Que isso? Acabou jogando ali meio... Eu... 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 Eufórico, né? Aqui foi. Ó, aqui foi. O Messi tá jogando bem, né? Mas eu fiquei olhando pra cara do Messi agora e ele deve tá... Caraca! Eu nem preciso do Zayu pra ganhar nesse time, velho. É... Imagina quando o Zayu quiser jogar, cara. Tá aí, tipo, Fórmula 1, né? É, velho. Da hora esse... Olha lá, já morre na HE. Messi? Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar, Spinks. Que isso, cara? Ele é muito forte. 27 kills pra ele. Já abriu bomba. Já, né? Falou, vem comigo, rapaziada. Ó, vem ser feliz. O Messi chega num lugar que ele só precisa fazer ali a dele, Apocão. 10 pra 8 tá ótimo. Teses. Flames chega e aí é tudo na mão do Teses com 9 de HP. Aqui. 1% de... Operado. Nossa! Alô, Messi, hein? É, então... 13 a 6. Pode? Ah, jogaço da Vitality, velho. Jogaço. É... Tava certo, só que deu uma atualizada aqui. Fiquei com medo de... Ei, avanço. Foi punido, mas o Teses devolve ali. O Teses tava mais de boa. Ainda são 3 aqui da Heroic pro Bombe A. E só um lá no Bombe B, né? O Zifon. Então, de olho, eles sabem do Sushi dentro do campanário. Estão esperando, ó. Ó, ó. Já toma ali pra ficar garoto. Não volta mais. Não volta mais. Acabou ali, né? Uma segunda kill, meio grátis. E vai girar a Bombe B. No Bombe B é uma aposta aí, né? No time da... Heroic lá no Bombe B com dois jogadores. Vai ser um 4x2. Ainda tá bom pra Vitality, mas acho que a melhor chance do Heroic é essa agora, ó. É, não tem smoke, né? Vai rolar trocação aí. 3x3. Olha, que bonito o Teses. Teve que passar, pegar a C4. Passa também. E aí, Zifon. Ô, Zifon. Aí... O Dupri já fica triste, velho. É, pro Zifon tá um rolê muito mais complicado do que pro Messi, né? 1x0 Vitality. Quando você decide ir, você decide meio que chamar a responsabilidade do 2x2 pra você, né, velho? É. E aí, você vai... Tem que garantir, né? É. E tamo vendo aqui, né? Mais um time de CT que perde o pistol. Força de segundo round, com M4 inclusive. Vamos ver se vai dar bom para o herói que igual deu lá pra Vitality no primeiro mapa, né? Feio não é forçar. Teses. Bombe A é da Vitality. Tem smoke ali de proteção. Tem flash. Vai passando. Toma. 1x3. Ficou bom, só que é o Spinks. Spinks. Ai! 1x1, tudo igual. Olha aí, os dois times forçaram de... Molotova, atira ali. Tá assustado. Dupree consegue uma. Sushi outra. Só o Zayu. E aí, consegue ainda mais uma kill do Pree. Bombe A. Do Apex. C4 plantada. Pelo menos já consegue um plant. Uma kill. Ai! Faltou ali firmar o... Já comento, velho. Deixa eu ver como é que... É esse smoke pra base. Eu tô muito curioso pra ver como é que ela vem, velho. É. Inadmissível, Apocão. Inadmissível, velho. Bombe B. É da Vitality C4 plantada? Aí, ó. Cara, tava pensando nisso, Apocão. Eu vou te falar, velho. Pô. Smoke pra base. Smoke caixão também. Opa, Zayu consegue aqui o Bracis. Belo entre do Zayu, hein? Olha aí. Aí, aí a Z12, Fon. Não conseguiu levar o primeiro saindo da smoke. Com a vantagem que tinha, a Vitality vai achar o primeiro armadinho no Bomb B, Apocão. É, bom round da Vitality, velho. É esse negócio mesmo, né? Mas acho que essa parada de tipo assim, não sabe o que fazer vai B já existia desde o CSGO. Mas no CS2, além dessa não sabe o que fazer, ainda tem o ponto do tipo, cara, tá legal entrar lá, né? Ah, a minha lei... Opa. O que vocês estão fazendo, bicho? É, eu também não consigo entender. Cara. Present. Entendi, entendi o seu ponto, velho. É só isso, velho. Daqui um tempo, eu acho que a galera vai conseguir entender melhor esse Bomb A, onde que o pessoal aparece, quais as diferenças. E aí vai ficar um jogo, volta a ser um jogo mais equilibrado ali A e B, velho. Gaules, a Smoke ainda existe. Acabei de abrir e testar. Aí, velho. Aí, ó. Cara, tem uma galera que é muito god, velho. Sério. Você é humilde. Mano, não sei porquê eu... Eu acho que eu consegui a frase, velho. Eu sinto que os times têm dificuldade de entender as tendências, velho. As tendências. Eles não conseguem ler as tendências muito fácil, velho. Olha aí, o Sushi consegue duas kills aqui no Bomb A e tá sozinho. Tava 5x3. Vitality já consegue quatro pontos de TR, né? Vai caminhando aí pro 2x0 seco. Messy. E o pessoal, né? O Spings e o Zayu entram lá. Olha lá. Talvez o Messy ainda consiga ver os dois, ó. Olha lá. Ele escutou os dois. Ele escutou os dois, provavelmente. Ou não, não. Não escutou, não. Porque tá fazendo a gaia areia. Se ele tivesse escutado os dois, ele acabou não comunicando, né? Que tinha dois lá. O Bomb A é da Vitality. C4 plantada. Spings. Spings tá aí 5x5. Zayu. E é engraçado, né? O time da herói que tava embrasado, tomou o pistol, abriu 5x1 jogando de CT. Tomou a virada, tomou 5 rounds seguido. E agora tá 6x5 aqui, super encaminhado pra Vitality já a série. A herói que com muitas dificuldades, velho. Caramba, os caras viraram tudo mesmo, velho. Viraram tudo. Não perderam nenhum round. Aí o serial não, virá na véspera de Natal, quando a gente tiver que transmitir bestia e M80. Sim, sim. Eu acho que ele tá vendo ela. Um flash mining, 6 maps de novo. Caraca! Olha lá, olha lá, deixar ele abrir, deixar ele abrir! Eu acho que ele vai ouvir, eu acho que ele vai ouvir. Vamos lá, vamos lá. Puxando, vamos lá. Vamos lá, puxando. 1č, smoking pico. Absence, 1... we're lucky! 1č estará longa, galera. Sim. Pô, o começo da comunicação ali era o time da Vitality falando Pô, podemos vencer o Pistol, não, tal, não sei o que, então que se lasque, né? Foi mais ou menos isso, né? O papo. E perderam, tá ligado? Por isso que eu falo pra você, Apocão, que o CS não é só esse negócio de a dificuldade dos times lerem a tendência, não é só a dificuldade de... Flames. Ué, estourou a Molotov, mas não estourou ali nele, estourou acho que na tripla. Consegue, bom bebê. É da herói, que é C4 plantado, e ó, a partir de agora não é mais tática. A partir de agora, você entrou, plantou e tava com a 4x4. Aí, aí. Morreu 1, 2, 3, 4, acho que sem nem ver, velho. 45 segundos, decidiu voltar pro bombear. Aqui a... A herói, que o Messi consegue a kill. E aí, ó, é o paredão, velho. É o paredão. Então, eu ainda acho que é melhor você plantar a 4x4 com todo mundo zoado, velho. Ó, mais uma entrada aqui pro bombear. Entrando com 9 segundos? Aí, ó. Aí. Plantou. Plantou, mas não deu ter, não ganhou o round, né? Mas plantou. Nossa, matou o amigo. E aí, já são aí, né, 4x2. Zayu, duas vezes, ele ainda de mira 2 na cara do Kajan. E aí, aqui foi, senhoras e senhores. Aqui, agora, herói que vai tá, né, tomando já um 11 a 9. Você vê, velho? Essa daí eu nunca tinha visto, né? Essa daí, ó, é a pocão. É o famoso, sabe o quê, velho? Michelou, velho. Quem sabe, sabe, velho. Eu tô sendo citado injustamente, velho. Não tá, não, Tigrão. Eu juro, foi nem 2 minutos. Sério? Cara, esse verbo e essa atitude do Kajan não cabe, velho. Essa michelada. Eu tô errado. Doze a nove é GG ou OT. A trade vem. E eu não sei, vamos ver, cara. Vamos ver se a herói que, ó, vai pro bombe B, velho. Porque eu não tô maluco. A herói que, indo B, tava outro jogo. Decidiu vir pro plano de jogo A. Só plantou a bomba depois que acabou o tempo. Né? Foi a única coisa que eles conseguiram. E agora vamos voltar a bater um pouco nesse bomba e B. Vamos ver, velho. É, aí, aí, bateram na pesquisa. Caraca, velho. Olha. Tá bonito de ver o negócio, cara. Valeu. Os caras tão atirando muito bem. Quem falou que a Vitality acabou no CS2. Tudo bem que herói que não tá tudo isso, mas, velho. É, apocão. Eu tô, eu, eu ainda tô desconfiado. Eu peço, né, a herói que está aí no jogo de eliminação. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição aí, seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintal